Este é o tamanho de um dos maiores corredores culturais do país. Vamos traçar uma reta imaginária. Vai vendo? Quanta coisa dá pra fazer por aqui. É por isso que a Paulista Executiva de Terno e Gravata é também a Avenida do Cinema e da Arte. Concentra o maior número de livrarias de rua na capital. É a Avenida dos escultores, dos pintores, dos artistas de rua, do teatro popular. E de gente que vira plateia toda vez que anda por aqui. Avenida Paulista, número 37. Mansão estilo francês que se tornou espaço cultural. A Casa das Rosas, um reduto da literatura e da poesia. Atravessando a Avenida, no número 52, a Paulista vira oriental. Japan House, caminhando um pouco, até no número 149, chegamos ao Itaú Cultural. Passando a Joaquim Eugênio de Lima, temos o Teatro do Gazeta, na Faculdade Casper Libero. E colado, o Reserva Cultural, um cinema de rua, no estilo francês. Estou fazendo faculdade de Campinas, então sempre que dá, que eu volto para São Paulo, eu venho na Paulista para ir em algum teatro, algum cinema, alguma coisa. No local onde fica o núcleo duro do empresariado, já foi possível ver de Shakespeare a Nelson Rodrigues, a preços acessíveis. Aqui funciona também um dos mais significativos teatros do país, o Teatro do SESI São Paulo, que foi inaugurado neste espaço em 1977. Neste palco, o público pode acompanhar mais de 100 peças inéditas. Perto dali, o respiro verde do Parque Trianon. E logo em frente, o ícone da avenida, o MASP. Inaugurado aqui na Avenida Paulista em 1968, o MASP tem o maior acervo de arte europeia do Hemisfério Sul. São mais de 10 mil obras. O projeto de Lina Bobardi se tornou ícone da arquitetura, principalmente por causa do vão livre. O local foi criado justamente para ser uma praça aberta ao povo. Ele é muito moderno, tanto que eu fiz um trabalho da Semana de Arte Moderna de 1922 e eu fiz como inspiração o MASP da Avenida Paulista. Na esquina com Augusta, o Conjunto Nacional, tem o Teatro Eva Herz, uma livraria gigante, cinema e mais exposições. Às vezes vale até mais apenas certos, sabe, programas que você está acostumado a fazer de shopping. Ah, vamos no shopping, vamos no Conjunto Nacional, vamos dar uma olhadinha no que tem. Tem muita coisa boa aqui. Porque aqui na verdade virou um shopping da cultura, né? Exatamente. Disse tudo, hein? Um shopping da cultura. As novidades mesmo, principalmente na livraria. Tudo que tem no mundo inteiro está aqui na livraria. Todo mundo vem aqui. Pra lá da Bela Sintra, o Caçula da Avenida, o Instituto Moreira Salles. Ali, um espaço cultural mais voltado para as artes visuais, para fotografia. Aproximando do final da avenida, Instituto Cervantes e no famoso cruzamento com a Consolação, o Cine Belas Artes. É uma atração do lado da outra. Este aqui é o casarão Franco de Melo, que vai se tornar a sede do Museu da Diversidade. Vai ser um local contra o preconceito, a favor da liberdade, que é o que não falta por aqui. E música, é muito cultural, é muito rico aqui. Tem teatro também, tem várias exposições que a gente costuma ir. Além dos espaços oficiais, os artistas têm as ruas. De segunda a sábado, isso aqui é calçada. Aos domingos, é palco. Mais gente percebeu esse potencial e começou a investir mais nisso. E eu entendo também que as ideias, a percepção que a gente faz da Paulista tem um papel importante. Então, conforme a prefeitura começou a organizar algumas ações, shows, eventos culturais aqui, as pessoas começam a enxergar a Paulista com esse potencial e vir cada vez mais pra cá. E aí, a Paulista virou de todo mundo. De quem anda de skate, de quem anda sem rumo, de quem vai pra curtir e também pra quem vai trabalhar. Espaço de exercício físico depois de uma semana intensa. Do mesmo jeito que a Paulista era residencial e se tornou mais comercial e centro financeiro, depois muitos dos empregos e muitas famílias que estavam aqui se mudaram mais pro eixo do Rio Pinheiros, da Avenida Faria Lima, depois da Berrine. Como a Paulista já tinha alguns bons espaços públicos, então, essas calçadas largas de 7 metros, 10 metros, o Vão Livre do Maspo e o Parque Trianon, mais gente percebeu esse potencial e começou a investir mais nisso. Seja cenário do seu caminho entre a casa e o trabalho, ou ponto de relaxar e se divertir no fim de semana, seja você turista que vem aqui pra bater uma foto, ou um morador que já se habituou à beleza dessa avenida, não se sabe ao certo quantas vezes um camaleão pode mudar. Mas esse aniversário, a gente celebra São Paulo com a avenida mais famosa, sim, o maior corredor cultural do país. Que registro legal. Muito legal mesmo, viu? Parabéns. Olha, e quinta-feira é dia de filmes novos nos cinemas e também das dicas da Ana Karina de Carvalho. Oi, Karina, o que você preparou pra gente hoje? Boa tarde. Oi, Ana Luísa, boa tarde. Boa tarde, Gustavo e a todos. Pois é, chegou o quinto.